MULHERES QUE SONHAM COM UM AMOR PARA TODA A VIDA MULHERES QUE SEDUZEM, QUE FASCINAM E QUE NÃO VIVEM SEM UMA GRANDE PAIXÃ Somos mulheres apaixonadas Criada e escrita por Manoel Carlos Um clássico das novelas está de volta Ai graças a Deus uma boa notícia Mulheres apaixonadas Dia 31, você vai se apaixonar de novo Amor de prima pra sempre MULHERES QUE SEM UMA GRANDE PAIX